Bom, meus amigos, minha vida foi a seguinte, de 10 horas da noite pra cá. Tava aqui em live, a Rinite atacou durante a noite, dormi, me acordei bem, bem assim, né? Bem cansado, com corpo ainda cansado. Fiz um vídeo sobre a Série A, voltei a dormir, me acordei faz uma hora, próxima, na mente. Aí, porra, vou abrir aqui os portais de notícias pra ver o que é que tem do esporte ali, de algo relevante. Aí eu me declaro com as declarações de Yuri Romão. Cara, eu tento vir trazer aqui pautas positivas pra vocês, eu tento, o que é que tem de legal, de novo, de bom pro esporte? Nada, meus amigos. Não tem nada de bom pra gente vir aqui trazer boas perspectivas e que o esporte anunciou três grandes reforços. Não, não tem nada. O esporte segue fora de G4, óbvio, porque não tem jogo. A situação é alarmante, a situação é preocupante. Já teve protesto no CT, picharam o muro da ilha, o esporte não venceu contra o Botafogo de São Paulo. Sosso faz um trabalho no recorte recente péssimo. Se pegar o recorte recente dele é ruim. Mas mesmo assim, muitos querem tapar o sol com a peneira achando que o trabalho é ótimo de Sosso, no recorte recente. Aí eu olho pra todos os sinais, eu não consigo me animar com muita coisa, não. Mas aí eu olho pra declaração de Yuri Romão. O presidente do esporte, Yuri Romão, disse o seguinte à Folha de Pernambuco. A questão da insatisfação da torcida tem mais a ver com o período eleitoral do que com o período do time em si. Esta é a minha visão. Estamos a três pontos do líder, com um jogo a menos. Se ganharmos o jogo, seremos líderes também. Ele começou falando que a insatisfação do torcedor é por causa de eleições que vai acontecer no final do ano. Ele é que tem que se preocupar com isso aí mesmo. Se é que ele vai querer continuar no cargo ou não. Ele é que tem que se preocupar com isso aí mesmo. Que se não subir, gente, ninguém suporta mais, pô. De novo a torcida vai ficar cega em relação a Yuri Romão. E detalhe, tá? Isso aqui não tem... Quero deixar bem claro porque já vai vir uns três aqui comentando. Você está querendo derrubar a Yuri Romão da presidência porque você está com interesses por trás disso. Eu não tô nem aí, irmão, pra isso. Não é à toa que eu não convido ninguém, nenhum candidato a presidente pra aqui, pro canal. Nenhum, e nem vou convidar. Talvez, com o futuro, até posso convidar todos que candidatem-se de novo. Beleza. Posso ter que ser que eu mude a postura em relação a isso. Mas eu não tenho interesse nenhum em relação a isso. Zero. Meu interesse é zero. É menos mil meu interesse em relação a isso. Mas, 2022, ele cochilou. Ele dormiu. E ficou esperando Jorge Andrade e Augusto Carreiras fazerem as suas pataquadas. E a gente virando chacota nacional em 2022. 2023, adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Piorou. Eu vou trazer aqui, daqui a pouco, pra vocês as contratações de 22 e as contratações de 23. Que pioraram. Inacreditável, né? Mas sim, 2023 foi pior do que 2022. Em relação a contratações de qualidade. Quantidade, gente. Não significa qualidade. É melhor tu contratar dois caras de qualidade, que mudem teu patamar, do que tu contratar sete. Que não ajudem em quase nada. Que é só um quebra-gualha ali pra de vez em quando. É melhor. E aí, só pra complementar aqui a análise em relação a declaração de Irmão Romão. Vamos lá. Não há motivo de desespero. A pichação, vejo como algo eleitoreiro ali e tal. E ainda no CT, sempre que o time está instável, acontece essa coisa. Não é algo que nos preocupa, nem tira o nosso sono. E também o nosso foco, finalizou a Irmão Romão, sobre os protestos que aconteceram nos últimos dias do esporte. Concordo com a aspas que foi dito ali por um dos dirigentes do esporte, que a situação não é desesperadora, vai. Desesperadora não é porque a gente está no dia 4 de julho e estamos com o julgamento e se vencer do CRB seria a líder. Não é uma situação desesperadora, mas é uma situação preocupante. É uma situação alarmante. E a torcida, ela tem o seu direito de estar desesperada mesmo. Sim, muitos, eu diria que a maioria talvez, estão desesperados. E não é porque a situação da tabela, ela é impossível do esporte subir. Não, pô, ainda tem mais de 20 jogos aí. Esporte tem jogamento, beleza. Mas é porque a gente vê os erros se acumulando, se acumulando. A gente vê os erros alguns se repetirem dos anos anteriores. E a gente fica preocupado. E tendo esse presidente aí, que permite esse tipo de coisa aqui. Ano passado ele permitiu isso aqui. Não tem como eu vir aqui com pautas positivas não, gente. Infelizmente. Bom, mas paciência, tá? Ou é o seguinte, eu quero trazer aqui duas informações em relação a contratações, né? E não é dessa temporada não, tá? Só para deixar claro. Está sendo tudo feito no sigilo. Nem vou aqui tecer muitas críticas porque não anunciaram nenhum jogador. Vou esperar bater o dia 10 para ver se vou anunciar algum jogador. E eu espero que seja pelo menos dois. Um pela zaga, pelo setor direito da zaga, e um lateral direito. Quero que seja dois até o dia 10, já estando treinando, anunciado, regularizado e para jogar no dia 13. Se não, crítica pesada a essa diretoria que vive dormindo, vive cochilando, vive no mundo de Nárnia. Yuri Romão, você vê aí que essas questões de protesto foram questões de eleição aí e tal. Beleza, no final do ano vai ter eleições. Se preocupe, viu, com o seu cargo. Porque se não subir esse ano, esquece. Ah, você tem que ficar muito cega para permitir a continuidade de Yuri Romão na presidência. Para eleger ele de novo como presidente. Ah, bronca que normalmente quando chega o período de eleições, a gente vê os concorrentes de Yuri Romão, a gente fala, meu Deus do céu, como são horrorosos, né? É tipo assim, tu pega um cara que sabe, que concluiu o ensino médio, é tipo isso. Só para deixar claro, eu não estou comparando a figura de Yuri Romão. Eu estou comparando, fazendo analogia de uma situação aleatória, randômica. É como se tu pegasse que Yuri Romão concluiu o ensino médio e os concorrentes dele nem são alfabetizados. É quase que isso. Aí você fala, tá, entre um outro eu vou para um cara que conclui pelo menos o ensino médio, contra o outro que é analfabeto, pô. É quase que isso. Em relação a tudo. Até o modo de falar. Eu não vou nem entrar em competência, em contratações, não estou nem entrando nesse mérito aqui não. Mas continuar com Yuri Romão se não subir para a série é uma loucura, é uma ensinidade mental, inclusive. Mas enfim. Meus amigos, é o seguinte. Pegando aqui o histórico do ano passado e do ano retrasado. Primeiro, 2022. O esporte contratou Wagner Love, Facundo Labandeira, Gustavo Coutinho, Wanderson, Eduardo e Denis. Essas foram as seis contratações do esporte de 2022. Dessas seis, porra, Coutinho, Love, Labandeira, foram boas contratações. Bom. E esses caras entregaram gols e assistências e participações nos jogos naquela série B. O problema foi o timing, que eles chegaram em agosto, um mês quase depois da janela abrir. E a gente virou chacota nacional. Beleza. Mas contrataram seis peças e também as outras três bem ruins, né? Duas ridículas, que foi Denis e Eduardo. Infelizmente não deram certo. Beleza. O erro foi continuar com o Denis, né? Lesões aí, continuaram, 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 continuaram. E a tromba depois entrou em 23 por causa de Denis. E essa contratação de Denis nos afundou em 2023. Aí você pega a 23. Diego Souza, contratação ridícula. Patética. Só é ver o que ele jogou. Pavoroso em campo. Uma vergonha. O jogador que já estava aposentado. Um gol em toda a série B. Diego Souza. Ridículo. Alan Ruiz, péssimo. Como eu já cansei de falar pra vocês e ainda renovaram com ele pra 2024. É inacreditável. Reverberando em 24 mais uma vez. 23 reverberando em 24. Beleza. Michel Lima. Com todo respeito a ele. Bagre Master. Só veio porque o empresário dele é o mesmo de Wagner Love. A gente começou a lhe falar isso aqui no canal. Contratação patética. Pego. Péssima contratação. Mais uma, né? Detalhe. Diego Souza e Pego foram contratantes que só poderiam jogar um mês e meio depois de eles serem anunciados. É algo inacreditável. Bom, Felipe. Fraco. Nunca gostei. E foi basicamente isso. Cinco contratações em 2023. Nenhuma boa contratação. Nenhuma peça de qualidade foi contratada em 2023. Fora óbvio, né? E aí vamos lá. Cinco. Mais Natanzinho. Mais Neguebinha. E deve ter mais um aqui que eu tô esquecido. Deve ter mais um aqui que eu tô esquecido. Sete. Acho que deve ter mais um aqui que eu tô esquecido. Sete contratações, meus amigos. Em 2024. Em 2023. Mais do que em 2022. Piorou. Por quê? Porque a qualidade não significa quantidade. Quantidade não é qualidade. Qualidade não é quantidade necessariamente. Esse ano a gente não precisa contratar 10 peças não, gente. Ano passado a gente precisava contratar 3 peças. Esse ano a gente não precisa contratar 10 jogadores não. 9, 8. Não precisa. Não precisa. Traz 4 de qualidade. Agora é de qualidade. De qualidade. Um Celmo. Um Charles. Um Aleph Manga. Isso é qualidade. Aí é qualidade. Na lateral direita. Eu nem vou especular aqui os nomes que estão sendo ventilados, não. Mas tem outras peças também de qualidade na lateral. Na zaga. Enfim, cara. 4 peças ali de qualidade. Um zagueiro, um lateral. Um volante. Um ponta de qualidade. Resolve o nosso problema. Recide com alguns jogadores aí e tal. Show. Acabou. Mas vamos ver se o presidente Yuri Nárnia, né? Yuri Romão que vive no mundo de Nárnia. Ele vai desembarcar no planeta Terra e ver que a situação do esporte é preocupante. É alarmante. A situação, né? Ah, os protestos são questões de eleição. São questões eleitoreiras e tal. E não sei o que. E perereia e parará. Não, meu irmão. Ninguém suporta mais a CREB, não, Yuri. O desempenho é fraco. E a torcida não pode ficar cega com o trabalho fraco que Sosso também faz no Recorte Recente, não. A torcida não pode criticar Sosso também. Tudo que Sosso faz tem que ser endeusado. Ele correu na chuva. É, esse é o cara. Ele vibrou com o Riquelme. Esse é o homem. Esse é o cara que vai nos trazer de volta à Série A. Ele postou um texto que, cara, esse é o homem. Que homem. Tamo aí, pô. Na minha época, pro cara ser ídolo, ter esse respaldo da torcida é título, meu irmão. E olha que eu não sou um cara velho, não. Mas eu também não sou um cara que vou me iludir porque o cara vibrou em campo, comemorou com o torcedor, sei lá, correu na chuva. Tô nem aí pra isso, meu irmão. Eu quero título. Eu quero Série A. Aí tu tem um respaldo maior. Olha, e pegando o luxo aqui pra falar sobre Mariano Sosso rapidamente, Gabriel Milito vive um momento muito instável lá no Atlético Mineiro. Apoiou mais uma. Já tomou quatro do Palmeiras. Tomou quatro do Flamengo. Tomou quatro do Vitória. Continua tomando tromba. E a galera fala, não, porque são os desfalques. Então, a mesma coisa do esporte. Milito está em crise. O Atlético Mineiro está em crise. O esporte está em crise. Sosso está em crise. Mas a torcida às vezes blinda. Vamos lá. Ouvir rapidamente o trecho do que disse o pessoal lá da TV Bandeirante. O Flamengo, porque o papá da tia da cozinha não estava gostoso. Porque o futebol feminino não tem investimento. Porque a base é ruim. Não foi por isso. É porque o treinador insiste em escolhas erradas. Ele não é o único culpado. Mas ele é o maior responsável. Aí vai falar de desfalque. Ah, o Atlético está com desfalque. O Flamengo ontem tinha o Léo Ortiz jogando de volante. O Carlinhos como titular do ataque. O Flamengo ontem estava todo remendado. Inclusive, a imprensa carioca que veio a Belo Horizonte para perguntar ao técnico Tite e ao Kleber Xavier, que estavam na coletiva, ela levanta a mão e pergunta. Tite, como fazer com que o Flamengo, fora de casa, continue rendendo, mesmo com o tanto de desfalque? Eu não estou comparando os elencos. Mas o Léo Ortiz é zagueiro. Ele jogou de segundo volante ontem. E ele tinha o meio campo inteiro aberto para que ele pudesse desfilar o futebol dele. Ele é zagueiro. Ele jogou como segundo volante. E ele tinha o meio campo inteiro aberto para fazer isso. Eu não consigo colocar isso como responsabilidade da diretoria. Eu não consigo colocar isso como responsabilidade da base ruim. Eu não consigo citar nenhum futebol feminino num momento como esse. A culpa tem sobrenome no jogo de ontem. Ela se chama Gabriel Milito. É que eu não sei o restante do nome dele. Mas ele é o responsável. Ele é o responsável pelo jogo de ontem. Ele não é o responsável por essa sequência do Atlético. Mas pelo jogo de ontem, ele é. O Scarpa na lateral esquerda... Eu não vou falar eu. Mas está todo mundo avisando que vai dar errado. Ó, Milito, o Scarpa não pode jogar na lateral esquerda. Falo eu. Falo você. Falo a Leila na Itatiaia. Falo não sei quem, não sei aonde. Todo mundo fala. Todo mundo chega aqui e fala, ó. O Scarpa não pode jogar na lateral esquerda. O lateral escolar do Flamengo se chama Varela. O reserva é o Wesley. A torcida... E sabe o que me lembrou? Mariano Sousa colocando Barleta de lateral esquerdo. Eu estou pegando alguns cortes só desse trechinho aqui, tá, gente? Porque eu nem tenho direitos autorais, não, para colocar esse vídeo. Mais créditos aí para o pessoal da TV Bodeirante. Então, nos dá a bola. Mas é isso, cara. Ele tem que abrir mão das convicções. Ele tem que mudar até a forma de jogar para tentar buscar um resultado. E aí fica inventando maluquices na escalação. Aí mesmo assim, não, a culpa não é de Sousa. A culpa não é. Não é nunca. Ele não quer ver nem pintado de ouro. O que ele fez com o Scarpa ontem, com o Scarpa jogando como lateral esquerdo, é responsabilidade única e exclusiva do Gabriel Milito. Não é do Scarpa. Não é da diretoria. É do Milito. Porque ali ele poderia ter um zagueiro que marca melhor. Ali ele poderia ter mudado o esquema. Ah, mas é a convicção dele. Dane-se. Meu filho, pega a sua convicção, rasga e joga no lixo. Faz igual a reputação desses caras aí que sorteiam coisa para os filhos. Isso lembra um pouquinho da cara da figura de Sousa no Recorte de Assis, né? Que ele já abriu mão das suas convicções no jogo contra o Ceará e deu certo. Aí no outro jogo ele já começa a inventar de novo. Aí no outro também. E deu errado. É óbvio isso, né? Então assim, quando ele escalou certo, o Esporte conseguiu o resultado. Quando ele escalou errado, o Tromba veio forte. Bem simples, né? Mas, enfim. Ó, meus amigos, para a gente finalizar aqui o vídeo, informação sobre a Série B de contratações, tá? Que não é do Esporte, óbvio. O América Mineiro tem negociação em andamento e deve acertar a contratação do centroavante Luiz Adriano que estava recidindo com o Vitória. É aquelas contratações do Vitória, né? Quanto desses bagos que o Vitória contratou, quanto deles ficaram na Série A? E quantos desses foram para a Série B? Todos foram para a Série B, né? Porque a maioria foram contratações ruins mesmo. E o Luiz Adriano é mais uma delas. Na Série B, o Luiz Adriano, fraquinho. Ainda bem que não veio para o Esporte. Essa formação, ela é positiva. Deixa ele jogando aí no América Mineiro. Talvez até faça seus golzinhos ali. Cinco gols nessa Série B, daqui para o final da temporada. Mas não tem um bom extracampo. É um jogador preguiçozinho. Tecnicamente, na verdade, essas coisas é ruim. É fraco. E o América Mineiro tem negociações avançadas. Ainda bem que não vem para o Esporte, tá? Porque seria uma péssima contratação. E o Esporte não precisa de centroavante. Abraço para todos vocês. Tamo de volta mais tarde. Valeu, gente.